Mostrei essa batalha aqui pra vocês aqui, espero que vocês gostem Super batalha aqui, adorei essa batalha aí, vou compartilhar com vocês aí como é que foi que aconteceu Ele jogou a domadora de carneiros ali, joguei o poder do velho ali Preparei um golem, deixei o golem A piratérica puxou ali o meio cavaleiro, puxou, eu coloquei outro ali, ele foi pro meio da torre Enquanto isso os golemitazinhos lá vão destruindo tudo galera, puxou, puxou Uma torre, usei o zap ali pra defender esse, puxou E no outro lado também, puxou Tomadora de carneiros, esperei, encheu um pouquinho, botei o... o velho Segurei o golem ali, desisti e soltei em cima Até doi, gostei que ele jogou o espírito de gelo aí E usei o poder, ela poder refletiu nele Aí quando ele voltou, ele deu um burro nele e foi lá pro golemita E aí, puxou Vamos usar pra garantir, jogou o spack aqui atrás Bicho pulou ainda cara Ninguém aí conseguiu levar a torre, jogou uma bola de fogo E aí, já sabia o que ia ganhar já Já coloquei o beijinho ali do papai Do papai Do papai Dois pego Dois pego Tá, pishou Tchau Obrigado.